Bom dia faces, hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar aqui em Seu que é um lugar ótimo pra ter dates ou se você for que nem eu que tá encalhada no amor pode ir sozinho, pode ir com amigos, pode ir com família, eu fui com a minha família mas assim, eles não se vendem como um lugar de dates mas eu fui lá e eu vou falar pra vocês, tem muito casal enfim, é um lugar que tu vai pra pintar, mas não é só pintar com pincel tu pode pintar com pincel, mas a graça desse lugar é fazer bagunça então tu pode pintar com pincel, tu pode pintar com outros utensílios e o mais legal que tem é uma arminha que tu coloca a tinta dentro e joga a tinta e aí, enfim, o quadro fica muito louco, muito psicodélico então tu pode pintar um quadro ou tu pode pintar um coelho que na verdade é um, como é que chama? Um cofrezinho então tem essas duas coisas que tu pode escolher pra pintar o cofre de coelho é 4 mil won a mais, 4 mil won a mais que o quadro mas é bem bonitinho, então vale a pena eles tem uma sede em Hapjong e uma sede em Sangsu que são assim, quase em lados opostos da cidade então tu pode escolher o que ficar mais perto de onde tu tá hospedado tem que fazer reserva antes de ir quanto foi o preço? Não me lembro a gente foi em dia de semana, dia de semana é mais barato a gente pagou 29 mil won por pessoa que dá em torno de 110 reais por pessoa mais 4 mil que era do coelho então a gente foi 3 pessoas, 29 mil vezes 3 mais 4 mil de um coelho não sei matemática básica, mas enfim fim de semana e feriado é mais caro então fim de semana e feriado é 35 mil por pessoa se tu for pegar o quadro e aí mais 4 mil pra pegar o coelho então 35 mil won por volta de 132 reais por pessoa se tu for em feriado ou fim de semana então eu recomendo ir em dia de semana pra pegar esse descontinho eles também tem a opção de pintar com luz ultravioleta então a gente não fez isso né mas parece bem legal também que enfim, apagam as luzes, fica só a luz negra né e aí fica tudo neon, parece bem legal também mas pra pintar com luz ultravioleta é 39 mil won por pessoa 148 reais por pessoa pra pintar na luz negra pode que a pessoa que vem aqui faça uma coisa bonitinha a gente escolheu ir na sede de Sangsu porque a gente tinha outras coisas que queria fazer por lá e o dia tava bem bonitinho tinha nevado na noite anterior então tava com neve tu vai sair na saída 3 logo que tu sair já tem uma rua aqui, tu vai dobrar à direita e vai seguir toda a vida vai caminhar uns 10, 12 minutos e vai tá lá mas enfim, é bem fácil de achar o lugar se chama Paint Rabbit e aí a gente chegou lá no horário marcado né chegando lá, eles vão conferir tua reserva e eles vão te dar um macacão dá pra chamar assim? é um macacão, uma roupa, uma vestimenta óculos, é uma proteção porque vai que alguém atira com a arminha de tinta e pega no olho né aí tem que tirar o sapato e colocar um chinelinho e por cima do chinelo tem que colocar uma proteção no pé também pra não sujar nem o chinelo nem tua meia cada pessoa tem direito a escolher 4 cores como a gente tava em 3 pessoas a gente ia se trocando, se emprestando e aí a moça te leva lá pro lugar de pintar dá pra fazer assim, com isso aqui dá pra usar esses utensílios se for usar esse negócio aqui tem que ver a cor, tem que colocar a cor certa tá, não pode misturar então coloca aqui aí por exemplo, esse aqui é marrom aí coloca marrom dentro e aí faz e assim, uma coisa que a gente não gostou é que a música eles tocavam uma música muito alta tava incomodando nós três e não é uma questão de tipo ai, música ruim, música chata não, é uma questão mesmo de problemas sensoriais que a gente tem e a gente tentou abaixar a música porque o rádio estava ali daí a gente abaixou a música e a mulher ficava aumentando a música depois que a gente abaixava ela disse que é por causa de privacidade pra não ouvir um ao outro tava insuportável mas aí depois que eu expliquei que a gente é um pouco sensível com a música ela abaixou um pouco ainda tava alto, mas ela abaixou um pouco ok, já fiquei agradecida por isso tem uma hora, né, pra pintar o objetivo é se divertir, sabe se tu quer pintar com um pincel, tudo bem mas é legal fazer bagunça, né então tu vai ver que todas as paredes já estão super assim pintadas, sabe, com um monte de cor assim, papapapá a caixa de som tá pintada as esculturas tão pintadas tudo tá com tinta e essa é a graça, né e tu também pode pintar o teu macacão ou o macacão dos teus amigos da tua família, do teu namorado escrever alguma coisa é legal também escrever nas costas alguma coisa mas uma coisa que eles falam é o macacão ele não é super grosso então se pegar muita tinta pode vazar e manchar tua roupa então não é pra colocar muita tinta no macacão uma coisa legal é que eles têm já dentro da salinha, né eles já têm um tripé com suporte pra tu colocar teu celular se tu quiser gravar enquanto tu faz a tua sessão tu pode ficar gravando mas tem que cuidar porque assim, eu tava gravando com a minha câmera é muito fácil de sujar o meu tripé ficou todo sujo minha câmera ficou suja também eu consegui limpar mas assim, saibam que se vocês forem gravar lá dentro provavelmente o celular de vocês vai sujar e aí eu vou deixar aí algumas imagens pra vocês da nossa sessão de pintura e aí O que é isso? 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 O que é isso?